Carol, a gente falou agora há pouco aí de um golpe pela internet, inscrição para um concurso, né? E vamos falar agora sobre um outro desafio mundial, que é o combate à desinformação. Problema que ganha ainda mais proporção com a internet e as redes sociais, não é isso? É verdade. A disseminação de notícias falsas pode destruir reputações, destruir vidas e até colocar em risco toda a sociedade. É isso mesmo e de olho nesse problema, Roberto, o governo federal vem atuando em diversas frentes para combater as fake news. Entre as ações estão a identificação das fontes geradoras e responsabilização dos autores do conteúdo. Hoje o governo lançou o programa Saúde e Consciência, voltado para o combate às notícias falsas sobre pesquisas e que afetam a execução de programas essenciais, como o da vacinação. Em uma época não muito distante, ter um cartão de vacinas todo preenchido era motivo de orgulho. Mas nos últimos anos, com o impulsionamento de fake news, a vacina passou a ser vista com desconfiança. A cobertura caiu e a proteção da população contra doenças já erradicadas, como a poliomielite e o sarampo, ficou por um fio. Para ajudar a reverter este quadro, foi lançado o portal Saúde e Consciência, com informações seguras sobre temas que impactam a vida de todos. Todas as vacinas sofrem o impacto do negacionismo da ciência, sofrem o impacto da desinformação. Sabemos que a desinformação está em todas as áreas, mas quando se trata de saúde, quando se trata de vacina, isso nos afeta de uma maneira drástica. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde entre julho e setembro deste ano, identificou 6.801 conteúdos com informações falsas nas redes sociais e plataformas online. Essas fake news tinham o poder de impactar mais de 23 milhões de usuários. Entre as mentiras mais comuns estão a de que a vacina contra a covid-19 é experimental e não tem comprovação científica. E que, após tomar uma vacina, a população passa a ter um chip no corpo. Contra a desinformação, um dos pilares do Saúde e Consciência é a comunicação. Eu não me recordo de nenhum país que tenha adotado uma medida concreta, objetiva e organizada como essa que nós estamos organizando. Talvez aqui hoje nós estejamos construindo e lançando uma experiência absolutamente inovadora. porque nós estamos saindo do campo da discussão genérica da desinformação e da fake news e estamos tratando a partir de uma situação objetiva, de um caso concreto e de um caso concreto muito delicado, porque nós estamos aqui falando da vida das pessoas, da desinformação, da fake news que mata e que matou muita gente durante a pandemia. O Saúde e Consciência quer vencer a mentira, apostando também na capacitação e treinamento dos profissionais de saúde, na cooperação com órgãos públicos e veículos de imprensa, por exemplo, para ampliar os espaços de divulgação de informações confiáveis, por meio do acompanhamento e da pesquisa das notícias falsas e da responsabilização de quem produz ou dissemina fake news. Nós podemos impor restrições e não só podemos como devemos. Isso é agir constitucionalmente, isso é defender a liberdade. Por isso essa campanha, ministra Dias, me parece que defende o amor, a vida, a liberdade. Nós temos muito gosto, muita alegria de servir ao país com aquilo que nos cabe, que é a consolidação da democracia. Só existe democracia com bem-estar, com vida, com amor, com liberdade. Esse é um dos temas que, obviamente, são muito caros a todos nós em relação à integridade da informação, porque é isso que se diz, mas tem outros tantos temas que a gente também precisa trabalhar e enfrentar ao longo dos próximos anos para resgatar esse princípio básico da cidadania, que é o direito à informação, o direito à integridade à informação e o direito a ter direitos. Na cerimônia de lançamento do Saúde e Consciência, os jovens que venceram uma competição para pensar soluções de enfrentamento à desinformação sobre vacinas nas escolas receberam o prêmio das mãos do Zé Gotinha. Os alunos da rede pública do Distrito Federal criaram um jogo de tabuleiro focado principalmente nas pessoas que não têm internet. O Hackathon, como é chamado esse tipo de maratona, fez parte do Programa Nacional de Popularização da Ciência. A partir dessa experiência da 20ª Semana Nacional do Hackathon com a SECOM, nós vamos fazer uma outra Olimpíada contra a desinformação para 400 mil estudantes do ensino médio. Não iremos nos furtar de nosso papel de vigilância para evitar que aproveitadores coloquem em risco a saúde dos brasileiros. Ministra Guizia, ministro Pimenta, ministro Flávio Dino, eu gosto muito de ler a Bíblia. E, nos últimos anos, a sociedade brasileira teve contato com um versículo que eu gosto bastante, que é João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que a mentira mata e as vacinas salvam vidas. Viva a vacina! Viva o SUS! Viva o SUS!